Eu falei que na segunda-feira ia ter batalha de rap, ia, ia, mas vai ter. Vocês sabem que eu não ia fazer batalha de rap, não? Eu vou fazer, sim, senhor. Eu aqui nem sei que personagem que eu vou fazer. Tá sacanagem? Você é louco, Tcho? Cadê? Eu também, mano. Cadê meu carro? Deadpool vs. Homem-Aranha. O elo de titãs. Deadpool vs. Homem-Aranha. Anderson já aprendeu, agora sua vez não sabe fazer piada. Você tem a pele queimada na cara, segurada, ainda bem que usa, mas cara, Deadpool até que acha. Cara, legal? Pena que não passa de um retalho do mental. Mental é a explicação pro Deadpool ser tão nemente. Inclusive a mente, eu sou o grande herói. As paredes caminha desse povo, vou te matar afogado nessa piscina. Se tu não leva, ah, se tu não quebra o seu pau, minúsculo. Minúscula! Vai conversar lá e te vai tomar no cu. Famicício do ano de namorado, isso é Célio, Lucas e Gabriel. E as mãos de lupiféria. E se achando que eu peguei pesado, ainda tinha os pais que foram assassinados. Antes que morreram, que bosta em aranha. Não sei como eu entendo que um ataque em você. Fui, me fui uma bosta. Cala a boca. Olha, eu tirei essa rima na sua carinha. Vou te dar um soquinho na sua rima. Se você quiser, eu te dou. Vai, tipo, se você quiser, vai. Se eu me dar catinho. Ai, maninho. Vou de praia aqui, vou de sentar. Homem-a-raia. Hoje tu vai ficar pra trás. Joga na cama de chuva de quatro, sei lá, se eu ver, não é que cara se faz. Vai, vai. Vai, é o superior da Marvel. É a história. Cala a boca. Você luta por papel e eu luto por pessoa. Se você me arrepende, sim. Você luta por papel e eu luto por pessoa. Que falso verdadeiro. Pessoal, gostaram do vídeo das provasões do Homem-a-raia? Eu fiquei esquecendo a minha camiseta aqui, ó. Porque eu não tenho a camiseta igualmente do Homem-Aranha. Aqueles carinhas. E eu tenho o Deadpool também que sumiu. Sabe o Homem-a-raia? O Homem-a-raia preto. Eu pintei ele de vermelho. Aí ficou tipo Deadpool. Aí, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Ó, o Homem-a-raia vai falar com vocês aqui. Também, pessoal, decidi quem venceu nos comentários. Quem venceu, eu acho o melhor, Deadpool, Homem-a-raia. Pessoal, eu acho que vocês perceberam que o sofá tava bagunçado. O sofá tava bagunçado. E eu pausei o vídeo pra colocar a máscara do Deadpool, que era essa camiseta. E eu tirei o banquinho também, aí depois eu tô aparecendo no Operação Cinema. Falando, ó o erro, ó o erro. O banquinho tava ali, o sofá tava todo bagunçado. Tá tirado? Eu não quero aparecer no Operação Cinema. Não. Decide aí nos comentários o que você achou melhor. Não vale os dois, tem que ser só um. Deixe pro Homem-a-ranha. Falou.